Estamos aqui sexta-feira juntinho com você, a gente simplesmente ama estar juntinho com você, com o Dr. Marcos Massau, Luquinha Sanseverino, Dr. Marcos que é veterinário do Polipet, uma vez por mês ao vivo aqui com a gente, ele que tem tanto carinho com os nossos bichinhos de estimação, então a gente está sempre aqui na sexta-feira com ele. Deixa eu fazer uma perguntinha antes da linha, Luquinha, eu quero saber da Fernanda, a Fernanda é uma calopsita, e a calopsita ela sente enjoo quando ela está viajando, ela simplesmente enjoa demais, e aí? É, isso acontece, a ave normalmente ele regurgita, sai do papo e regurgita, e é comum também, quando chacoalha, então normalmente o que as pessoas fazem? Coloca no ambiente mais fechado, que dê mais segurança para o bichinho, e eventualmente eles podem tomar remédio também para enjoo, para vômito. Pode ir na gaiolinha, vai dormindo assim? Normalmente se é um ambiente mais fechado, mais protegido, eles ficam mais tranquilos, né? Bonito isso, calopsita. Tem gaja melhor. Judiação, né? Mas olha que legal a dona, leva a calopsita, tem gente que abandona os bichos para poder tirar férias. Aí a pessoa ser muito imoral, né? Vamos conversar com a Cristina. Oi Cristina, boa tarde, tudo bem? Boa tarde. Obrigada aí pela ligação. Pode contar aí para a gente por que você está ligando. Olha, eu tenho um casal de gatos tersa. Oi, que lindos. O macho, ele é branco, tem um ano de idade. A fêmea, ela é cor de caramelo, tem três anos de idade. Sim. O problema que eu estou tendo é com o macho. Os olhos dele vivem irritados. Às vezes eu preciso limpar os olhos dele três vezes por dia, fica preto. Eu passo, assim, o algodãozinho com soro fisiológico nos olhinhos dele, mas não adianta. Todos os dias ele está com os olhinhos irritados. A fêmea não tem esse problema, só com o macho. E ele é branco. Tem alguma coisa a ver com hormônios isso ou não? No persa, né? O persa é aquela raça peluda, né? Que normalmente tem o nariz meio achatado. E eles têm uma quantidade de problemas de olho bem grande, assim. Por ter o nariz achatado, às vezes a pálpebra, ela tem uma reversão, acaba incomodando o olho, né? Às vezes, pelo também cai dentro do olho, né? E às vezes, problema na lágrima, né? Tem o conduto de escoamento da lágrima, às vezes tem probleminha também. Então, é bem comum. Mas e aí? Tem cirurgia ou é medicamentoso? Se for problema de pálpebra, tem que fazer uma avaliação e cirurgia. E não pode demorar muito, porque se irrita muito, ele vai dar problema na córnea e pode até perder o olho, né? A visão. Então, lindona, eu acho bom você procurar uma ajuda, né? Para evitar, já que ele está novinho ainda, assim evita qualquer problema futuro na vista do gato lindo aí, né? Não é gato lindo também? Obrigado, imagina. Só, aí ela se está contando aqui, que ela tem uma cachorrinha que tem problemas nas patas. E ela já fez exame de sangue, deu que as plaquetas estão baixas. E ela também diz que as patas incham a ponto de rachar e sangrar. E olha só que interessante, já deu vários remédios veterinários. Só que o que funciona melhor é antibiótico humano. Mas pelo que eu estou entendendo aqui, ela foi realmente no veterinário e passou para ela isso. Ela não sabe mais o que fazer, porque melhora um pouquinho, mas volta a ter tudo de novo. Diz que ela tem sete anos e que é de raça misturada, é vira-lata. É pudo com vira-lata, se não me engano. Por exemplo, está escrito aqui. É, as plaquetas é um dos componentes do sangue, né? Se ela fez exame, normalmente tem alteração. A plaqueta, ela está relacionada mais à parte de coagulação. Mas normalmente vem associado com outras alterações também, né? Só que é um indício, né? Tem que ver qual a causa de estudo, né? O que está causando essas alterações. Tem problemas de doença de carrapato, por exemplo, que dá alteração nas plaquetas, né? Então tem que avaliar, saber o problema para corrigir. Esse aumento de volume das patas, às vezes é por edema, né? Por problema da parte do sangue também, né? Circulatória, que dá esse edema. Então é um sintoma também. Tem que descobrir a causa, né? Deixa eu fazer uma perguntinha que você falou do carrapato, rapidinho antes de atender a linha. A gente tem uma fofa aqui, a Raquel, ela tem hamster e ela diz que ela pegou também uns carrapatinhos nos hamsters. Eles também podem ter essa doença do carrapato? É, o carrapato, ele é um carregador, assim, de doença muito grande, né? E além do problema de chupar o sangue do bichinho, né? Ele pode transmitir um monte de doenças para a gente, inclusive, para todo tipo de animal. Mas tem coisa que eu, quando for lá para cima, entendeu? Que Deus me levar, eu vou rever algumas coisas com ele. Solange, olha só que interessante essa pergunta. Eu faço questão de fazer que eu achei incrível, né? A Jana está comentando aqui que ela tem uma cadelinha, é linha? É linha não, né? A Jana está comentando, ah, é linha, desculpa, então depois eu faço da Jana. Alô, boa tarde, quem está falando? Oi, é a Kátia. Oi, Kátia, obrigada aí pela participação. Qual que é a sua pergunta? Olha, eu adoro vocês, viu? Ah, que bom, né? A gente também ama vocês. Vou fazer programa de auditório daqui a pouco. Ah, seria ótimo, hein? Diga, linda. Eu queria saber do doutor o seguinte, eu tenho uma vaca de 4 anos, Eu queria saber se eu posso castrar ela ou se já passou da idade? Quer fazer alguma pergunta antes dela desligar? Se ela já cruzou, já teve um trem? Não, não. Essa é uma pergunta legal, assim. 4 anos não é, a cachorra está na minha idade, né? Não é nem velha, nem novinha, né? A castração pode ser feita em qualquer idade. Normalmente após o terceiro mês já pode ser feito. E é uma coisa legal que a castração, ela previne alguns problemas, como tumores de mama, né? Então, pode ser feito com 4 anos sem problemas, né? Desde que ela esteja bem, tem que fazer exame, um check-upzinho. Se estiver bem, não tem problema nenhum. É uma idade boa para fazer a castração. Tá vendo, Luquinha? Ai, que bonitinho. Você podia ter trazido o toquinho, né? Verdade, mas ele está tão gordo que eu não sei se ele vai querer vir, não. Porque ele só quer ficar deitado, o toquinho. Quer ir sem vergonha, carente, né? Bom, vou fazer a pergunta da Jana agora, né? Ela tem uma cachorrinha chamada Kia. E toda vez que ela vai menstruar, né? Ficar no CIO, diz que ela muda o comportamento. Ela quer saber se é uma coisa da Kia ou se a cachorrinha pode ter TPM também. Ai, que boa pergunta. Achei ótima pergunta. Cadelinha tem TPM? Tudo isso, né? É, muda o comportamento, né? Tudo que envolve hormônio altera as pessoas e os cachorros também, né? Então, eles têm problema durante o CIO e depois do CIO também, né? É muito comum um problema chamado pseudociese, né? Que é uma gestação psicológica. A cachorra, ela passa aquele período de gestação, dois meses depois, tem leite, muda o comportamento. Mas aí não pode tirar o leitinho, né? Que você falou uma vez, né? Não, não pode tirar. Se estimula, tira o leitinho, estimula o corpo a produzir mais. Aí não para mais. Então, não pode tirar. E isso normalmente passa, né? E não adianta cruzar também. Para corrigir, só castrando para tirar essa parte hormonal que é o que está dando problema, né? Luquinha, olha que notícia triste, doutor. Daqui a pouquinho você vai responder. Uma querida disse que perdeu o marido. A gente sente muito. Ela perdeu na semana passada. E eles têm um pastor alemão, né? De 12 anos. O casal era sozinho. E desde que o marido dela faleceu, o cachorro, que se chama Astor, não quer comer mais. Ah, mas eu já vi isso. Coisa parecida já antes mesmo, viu, gente? Mas já já a gente conversa sobre esse luto do cachorro, né? Quanto tempo que dura. Bom, olha que coisa mais incrível e assustadora. Uma sucuri de 120 quilos apareceu em uma praia do sul da Bahia. Pelo amor de Deus, Solange. Está vendo esse bicho horrível aí, gente? Ela ficou rodeada por pessoas que estavam no local. E um homem que a gente está vendo aí conseguiu imobilizar o réptil. E precisou da ajuda, gente, de 10 pescadores para levar o animal de 6 metros aí a um local isolado. Em seguida, ela foi recolhida por técnicos do Ibama e devolvida à natureza. Mas eu teria saído correndo, Solange. Pelo amor de Deus. Olha isso aí. Sucuri é venenosa, doctor? Não, não é venenosa. Mas é assusta, né? Claro, pelo amor de Deus. Que isso, gente? Você vê, a gente sai correndo. Bom, a gente faz aquela paradinha rapidinha para o intervalo. Mas já estamos de volta aí. E hoje, gente, esse dia do Black Friday, está dando tanto problema. Vocês não imaginam? As lojas estão lotadas de problema também. Não sai daí, não. Não sai daí.